Música A Blitz Global Fest hoje tá fazendo, tá muito feliz, comemorando coisa boa, mas eu não vou revelar, eu não vou revelar, sabe por quê? Que vai revelar essa loura aqui, foca nessa loura aí, foca nessa loura bonita, é desfile? É o quê? É modelo? Calma aí gente, calma aí, é sim, imagina, é a verdade, a Blitz Global Fest tá em uma casa maravilhosa, um restaurante maravilhoso, que ó, eu já bati o martelo com ela aqui, com Viviane, que todo jogo da Copa, eu ia assistir pela Rádio Reconca, mas ela me convidou pra vir assistir aqui, todo jogo da Copa, ficar dando flash aqui com a galera maravilhosa, através da Global Fest Sport, eu vou estar aqui, viu minha gente? Eu vou estar aqui, onde ela vai revelar aqui o nome dessa casa maravilhosa, ela vai falar um pouco pra gente, mas eu vou estar aqui na Copa do Mundo, dando flash junto com vocês, e alguma banda ao vivo, eu tô aqui me escalando da banda aqui, mas ela vai falar também da banda, mas por enquanto, vamos falar da abertura dessa casa maravilhosa. Viviane, boa noite Viviane. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Rádio. Fale um pouco pra gente dessa casa maravilhosa, como foi que começou, como foi que ela se instalou dentro do Santo Antônio Jesus. Bom, vocês estão na Dortmund House Beer, é a mais nova choperia e petiscaria de Santo Antônio de Jesus. Nós trouxemos essa casa, na verdade sentimos uma falta de alguma, de algo a mais aqui em Santo Antônio. Eu adoro a cidade, acho que a gente é, sabe, rico de muita coisa, apesar de faltar algumas, mas acho que a gente tem muito mais riquezas do que ausências. A Dortmund é uma choperia, trouxemos agora, principalmente nessa época do ano, pra gente trabalhar muito com jogos da Copa do Mundo, é um lugar que vocês vão poder vir todos os dias, na Copa, inclusive no São João, a gente vai trabalhar todos os dias. Nós somos uma família já com 20 anos de mercado, que veio de Salvador pra cá, minha família já tá na área comercial de restaurantes, já tem 20 anos. Então, assim, eu vim morar aqui e eu vi essa possibilidade de a gente ter um crescimento aqui. Então, assim, choperia não temos, incluímos uma creperia também, uma petiscaria, que nem sempre as pessoas querem ir e comer, jantar, enxergar a barriga. Então, assim, vem aqui, toma um chope gelado, um chope dobrado, come um torresminho frito, uma isca de frango, provolônia milanesa, uma coisa que, sabe, que fala, não, vou ficar aqui, tô leve, escutar uma musiquinha boa, a gente vai ter DJs. Eu pretendo colocar, assim, coisas que a gente não tem muito aqui, entendeu? Claro que vou ter um sertanejo agora nessa época do ano, um forrozinho gostoso, até porque o nosso clima remete também, né? Sim, desculpa. Viviane, Viviane, você deixou pra inaugurar esse restaurante maravilhoso no ano da Copa do Mundo, porque o nome do restaurante tem tudo a ver com futebol. Sim, tem tudo a ver com futebol. Esse projeto, ele já vem sendo estudado já há alguns anos, mas aconteceu de ser agora e foi ótimo, né? Ano da Copa e eu moro aqui tem seis meses, seis ou oito meses, então, assim, Vem estudar a cidade. É, eu vim estudar a cidade e acabei ficando. Por coincidência, assim, acabei gostando, acabei ficando por aqui. Poderia ser em qualquer outro lugar, né? Deus queira que virem franquias. Eu pretendo expandir pra diversos lugares. Eu me perdi na sua pergunta. Você ia falar sobre o... Sim, vamos falar sobre o ambiente. Nós temos uma área aqui, essa área externa, que, na verdade, a gente pensou um pouco, assim, espaço aberto, né, tudo mais, climatizado. Mas, assim, hoje vocês podem ver que tá chovendo, mas, mesmo assim, a gente tem uma... Aqui consegue sustentar os clientes ainda debaixo das mesas com esses ombrelones, né? São os todos a nossa querida Devasa, a nossa querida Brasil Quirim. É uma parceria fantástica. É, nossa parceria fantástica. Fantástica. Sem comentários. A Brasil Quirim, realmente, ela sustentou muito a gente. Desde o início do nosso projeto, eles deram todo o apoio pra gente. E não faltou nada. Hoje eu posso dizer, assim, com maior honra, que a Brasil Quirim, realmente, é minha parceira maravilhosa. Hoje é só o chope dobrado ou vai estar direto? Não, hoje é só o chope dobrado. Mas eu pretendo, eu pretendo, sim, criar, pelo menos, um dia na semana um chope dobrado. Se a gente tem um parceiro bom, por que não expandir isso? Todo mundo gosta de um chope dobrado. Um chope gelado dobrado, né? É maravilhoso. Então, assim, a gente vai, sim, ter um dia na semana, né? Um dia que as pessoas não gostam de sair de casa. A gente tem uma quarta-feira tão boa. Eu amo a quinta-feira. Que delícia você sair quinta-feira tomar um chope com seus amigos. Vai botar alguma banda de samba pra vir tocar na quinta, na sexta? Vai ter, vai ter. Inclusive, amanhã, nós já temos, já, uma banda de samba. A partir das... Não sei direito. Às 18 horas? Às 18 horas. Às 18 horas? Às 18 horas. Nossos convidados vieram por causa do samba aí. Vão ficar no 17. Hoje, como é uma inauguração, eu preferi uma coisa um pouco mais light. Verdade. Tem um DJ ali com um loungezinho. Daqui a pouco, cada hora que for passando da noite, a gente vai aumentando, vai colocar um tech house, uma música eletrônica, vai animar. As pessoas estão perguntando, não vai ter banda? Que horas que vai começar? Mas vai, vai animar. Então, assim, eu quero que todo mundo sinta primeiro a casa, se sinta em casa. Porque, assim, a gente está muito acostumado com a zoada, com o som. Tudo tem som, né? Com certeza. Mas vai ter. A gente vai ter de tudo. A gente pretende ter tudo. Viviane, que hora abre essa casa maravilhosa? Ó, a Dorte Manhã, ela é uma casa que vai funcionar de terça, não, desculpa, de quarta a domingo. A gente vai abrir, por média, 16 horas, 16 ou 17 horas. Todo mundo trabalhando, a gente vai brincar em uma casa cedo, que não vai, né? Som ao vivo, a partir do que dia? Som ao vivo. Som ao vivo. A partir de amanhã a gente vai ter som ao vivo já. Domingo a gente está tentando fechar, mas, assim, vocês saberão, pode ter certeza disso. Vamos conhecer a casa? Vamos conhecer a casa. Como eu estava falando, aqui a nossa área externa, ela está chuvosa, mas você pode ver que a gente consegue, né, acomodar bem as pessoas. Vamos pedir também a menina para botar na logomarca. Ah, é? Nossa logomarca é linda. Dortmund House Bier. Fale um pouco da logomarca. Nossa logomarca. A logomarca, a Dortmund é um time, é um time alemão. A gente aproveitou também essa, essa, dar um pouco de ênfase à Copa do Mundo, né? Então, assim, e os países, e a Europa, ela é um país muito rico, tem uma culinária muito rica. Então, assim, a gente resolveu trazer realmente uma coisa diferente para cá, né? A gente vai ter o famoso salsichão alemão, que a gente não acha um salsichão alemão. Com um pãozinho de sal legal, um molhinho de mostarda. Então, assim, eu vou, eu vou, nós temos sim um cardápio, um pouco diferenciado. Claro que temos muitas coisas regionais, porque também não pode sair do nosso costume também, né? Sim, Copa. Então, assim, na Copa do Mundo, vamos ter telões. A gente pretende ter essa área toda aqui de telões. Vamos transmitir todos os dias, jogos da Copa do Mundo, inclusive no São João. Vai ter no intervalo, né? No intervalo, exatamente. Olha que delícia. Shopping, intervalo com samba, e futebol. Eu vendo. Ofe, Maria. Claro, todo mundo vem, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos entrar, vamos entrar. Vamos, vamos entrar. Vamos entrar. Vai virando, Agrieli. Vai virando. É a nossa entrada. A gente preferiu hoje dar mais preferência à área da frente, né? Para chamar realmente a atenção de que a gente vai se passando, já que é uma casa nova. Mas aqui a gente tem um ambiente bem confortável também. Entrando aqui, tem essas áreas que vão ter essas mesas maiores, que pode ser uma reunião, pode acomodar todos os amigos. Ali é mais, claro, a gente vai passar sempre um clipe, um jogo, alguma coisa. Vão ser adaptadas as caixas de som, porque como vocês podem perceber, não sei se dá para ouvir no áudio, mas o som lá de fora não vem aqui. Isso também, a gente pensou nisso. Eu quero o que é que aqui dentro tenha um som diferente. Quem não tiver afim de ouvir o som lá de fora, ouve um som diferente aqui. Vamos ouvir um pouquinho a palavra dos convidados? Vamos, sim. Inclusive, são meus amigos. É, meus amigos da Dix. Eu acho que esse daqui é a Cidade Dix, né? Assis. Assis Amâncio. Boa noite. Tudo bom, Assis? Tudo ótimo. Eu queria que você falasse um pouco da casa aí para essa menina aí. Estou com isso aí na casa hoje. Está abrindo hoje. Adorei o serviço. Está começando tudo, né? E tudo que começa tem seus empercílios, mas até agora eu não vi nenhum. A Dix, eu sei que a cidade veste Dix, mas a Dix vai parar para assistir o jogo? Em qual local? Já tem local tudo certinho? Não me bote na calça justa. A Dix é uma loja que tem a sua diversidade. Então a Dix, cada jogo vai assistir num lugar. A gente tem em Santo Antônio de Jesus, a casa nova, que é o... Como é o nome do bar? Dortman. Dortman House. A Dortman, a gente assiste na Dortman. A gente vai assistir no Botequim. A gente vai assistir no JJ. Boteco. Mais um jogo aqui está garantido? Com certeza. Não tenho dúvida. Você quer saber por que o nome dessa casa? Dortman. O que você quer saber? Tem alguma coisa a ver com uma coisa medieval, mais ou menos. Não sei. Você vai saber agora. Dortman é o nome de um time alemão. Ah, que bom. Eu acho que é por isso que ela botou no cardápio o salsichão alemão, que eu adoro. Foi, foi, claro. Vamos falar com a família. Vamos falar com a de cá. Vamos falar com a de cá. Como é seu nome? Fabiana. Está gostando da casa? Amando. O jogo do Brasil vai estar aqui presente? Garantindo todos os jogos. Todos mesmo? Todos. Que beleza. Se eu já não tiver parido, todos. Vou conversar com a de cá. Vou conversar com a de cá. Boa noite. Como é seu nome? Rosana. Está gostando da casa? Muito. Muito satisfeita. Com certeza. E o chupo está bom? Com certeza. Bem gelado. Chupo dobrado, você sabe, né? Com certeza. Vamos pular de lá. Vamos para lá. Meu telefone é vivo também, viu? É Dix? Que beleza. Dix Telecom? A cidade usa o telefone da Dix? Claro que sim. Está gostando da casa? Ótima. Ótima. Ela está uma maravilha. Está de parabéns, todo mundo. O jogo do Brasil é aqui? Com certeza. Ave Maria. Vou falar com o Viviane aqui agora. Viviane, a galera maravilhosa da cidade. Olha isso. Eu estou impressionada. Gente, quanta gente bonita. Você é de um jogador de futebol ali? Não, é. Tudo bom. Vai ter uma etapa de futebol aqui, dia 26 e 27 de julho, pertinho aqui de você. Está bom de você, através de Sandil, convidar todos os atletas para vir para aqui. Claro, gente. São todos convidados, viu? Me perdoe por não conhecer, porque eu sou nova na cidade, então, né? Dá um descontinho, né? Então vamos conhecer, saber o nome dele, cada um. Vamos conhecer, vamos conhecer. Como é teu nome, parceiro? Felipe. Felipe, torcedor do Vitória, né, Felipe? Verdade, verdade. Gostou da casa, Felipe? Muito maravilhosa. Eu estava precisando. Jogo do Brasil, tem telão, tem samba, e você vai para onde? Eu vou vir aqui, né? Vem para aqui. Que beleza. Vou falar agora, vou falar com esse menino aqui que eu não conheço. Como é seu nome, parceiro? Elvis. Elviszinho? Exato. Está gostando da casa, Elvis? Muito bom aqui. E esse chope dobrado, foi bom? Beleza demais. Jogo do Brasil, tem que vir para aqui. Com certeza, assisti aqui na telão. Vamos rodando, vamos rodando, vamos rodando. Isso aqui eu também não conheço, não. Isso aqui eu não conheço, não. Como é teu nome, parceiro? Hollywood. Hollywood? Hollywood. E a casa, vai falar o que agora? Aconchegante, cerveja gelada, tudo de mão. O São Doutor estava precisando disso aqui? Estava precisando muito. Jogo do Brasil, samba no pé e o Brasil fazendo gol? Vai ser aqui, com certeza. Que beleza, vamos falar com o Sandinho. Sandinho, dia 26, 27 de julho vai acontecer a terceira etapa do campeonato de futebol, onde você sabe jogar muito essa modalidade. Era importante a gente começar na sexta-feira, fazer um encontro aqui, né Sandinho? Com certeza, é um torneio que vem para agradecer a cidade de Santo Antônio Jesus, fortalecer o futebol aqui na nossa cidade, com grande esfera, do interior da Bahia, Salvador e tudo mais. Show de bola. E o jogo do Brasil vai dar uma passadinha aqui nessa casa maravilhosa? Claro que sim, está de parabéns, o empreendimento gastronômico, vem fortalecer a noite boêmia em Santo Antônio Jesus. Show de bola, a galera está aqui comparecendo, fortalecendo. Show de bola, parabéns, está de parabéns. Ambiente confortável, aconchegante. Todos nós, comparecer em alta aí. Vou falar agora com o homem do banco do Bradesco. Vocês não precisam pagar a conta, só é o homem do Bradesco aqui passar o cartão e já foi. É isso mesmo? Com certeza, todo mundo amigo aí, tudo em casa. Jogo do Brasil vai vir para aqui? Com certeza, todo mundo aí. Então hoje quem paga a conta é você? Pode pagar, vai dividir um pouquinho com a galera aí. Falar com o parceiro aqui agora. Está gostando da casa, parceiro? Pô, irmão, muito bom, muito bom, muito aconchegante. E Santo Antônio estava precisando de um outro barzinho igual a esse aqui, porque estava com poucas opções. Ô Viviane, chega aqui um pouquinho, para cá, Viviane. Deixa eu falar logo, deixa eu falar logo com esse, está faltando esse aqui. Como é teu nome, parceiro? Igor. Ô Igor, está gostando da casa? Muito bom. Unanimidade, você já viu aí, né? Celebridade desses caras? É, isso aí. Tudo no nome de empresa fantástica. Ah, meu marido, empresário de Santo Antônio Jesus. Como foi que vocês descobriram que essa casa ia inaugurar hoje? A gente descobriu através dos contatos, também teve a propaganda ali no telão, muito bom. Que beleza, Viviane. Então eu vou perguntar um negócio à Viviane aqui, que todos vão gostar. Viviane, amanhã tem samba? Sim, tem samba. A partir de que hora, Viviane? É, 16 ou 17. Já sabe o nome da banda? Me falaram que era Caravana do Bolão, é essa mesmo? É, Caravana do Bolão. Aí, Caravana do... Eu sou que todo mundo gosta, eu tive que trazer, todo mundo pedia, todo mundo só pedia eles. Não desvalorizando as outras bandas da nossa cidade, mas a Caravana do Bolão também é fantástica. É, não, não desvalorizando. Inclusive, eu até gostaria que as pessoas me procurassem, entendeu? As pessoas que estão acostumadas a fazer shows aqui em restaurantes e bares, porque eu não conheço muito. Então assim, eu tô indo atrás, entendeu? A Caravana do Bolão, eu fui atrás. O nosso DJ de Feira de Santana, inclusive o Menino Muito Bom, eu fui atrás também. Entendeu? Então quem tiver realmente a intenção de ajudar a gente, de crescer com a gente, deixar isso aqui muito mais alegre, muito mais bonito, pode vir, que eu tô aceitando. Então eu vou mandar um alô, então eu vou mandar um alô, Patrinho Bernardo, que é o maior sucesso do Enso Antônio Jesus, nosso amigo Joe, nosso amigo DJ Ferrari, Jack Samba, essa celebridade toda aí, procura essa mulher aqui, que todo mundo vai tocar aqui. É isso mesmo, Viviane? Vamos ser todos muito bem-vindos, com certeza, né? Então vamos conhecer a casa, obrigado aí pro galera. Valeu. Vamos conhecer. Ai, show de bola, show de bola, que beleza. Aqui a gente tem uma área mais reservada, é uma área onde o povo pode fazer uma reuniãozinha, comemorar um aniversário, né? Vocês podem ver que não tem som, ela tem um ambiente, é um ambiente mais climatizado, uma luz mais baixinha. Cortando por aqui. Vamos chegando, vamos chegando, vou baixar aqui, vou baixar. Olha, o doutor tá aqui, o doutor tá aqui, vou dar uma palavrinha com o doutor, nosso torcedor do Flamengo aí. Na verdade, no primeiro ambiente, aqui é o primeiro ambiente da casa, né? Doutor, tá gostando da casa, doutor? Tô, bem aconchegante, é bem agradável. Ó, todo mundo se pergunta, ficou sabendo através de quem, doutor, essa inauguração dessa casa maravilhosa? Ó, todo mundo já tá sabendo, né? Já tá sabendo, todo mundo? É, já tá sabendo. Como é que o negócio pega fácil assim, Adão? Pô, o que é bom, pega fácil. A verdade é igual. Ó, muito obrigada. Vou falar... Gostei, gostei. Vou falar com ela, vou falar com a feminina, feminina, feminina. Como é teu nome? Anny. Anny, gostou da casa? Gostei, bem legal o ambiente. Vai intimar o homem pra ver se o jogo do Brasil aqui? Vamos, com certeza. Vai intimar mesmo? Vamos, com certeza. Ela já bateu o martelo e você? O Brasil, o jogo do Brasil aqui. Brasil e Samba no Pé, tá gostando? Tô, bem legal. Tá vendo aí, Viviane? Todo mundo quer vir pra aqui, viu? Ah, que legal, viu? A gente pensou nisso também, tem um ambiente confortável, porque as pessoas pudessem vir com os filhos, com a esposa, né? Que ficasse assim, bem exatamente como vocês estão aqui num cantinho, só o casalzinho. Tem umas mesinhas aqui, só pra um casal. Às vezes o casal quer ficar um pouquinho quietinho, conversando. Porque, gente, coisa de casal, não se conversa em casa, não. Tem que sair, tomar uma, comer alguma coisa pra conversar, porque ninguém merece. Se conversar em casa, briga. Vem conversar na Dortman, vá por mim. Tem uma prateleira cheia de vinho, gente, pro seco. Tá bom demais esse negócio aqui. Esquece esse negócio de casa. Não pode ficar em casa? Claro que não. Vamos seguindo com o Viviane, vamos seguindo, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aí, essa casa maravilhosa acabou de ser inaugurada agora. Aqui nós temos o nosso balcão, nossas duas chopeiras maravilhosas da Devassa e da Skin, né? Aqui é a nossa área de balcão. Seguindo ali a nossa parte de cozinha. Caixa. Esse é o nosso gerente, Joel. Deixa eu apresentar pra vocês, Joel. Tá falando que você tá com vergonha, mas tem que chamar ele, tem que chamar ele. Vou virar, vou virar, vou virar, vou virar aqui, vou virar aqui. Boa noite, como é seu nome, parceiro? Como é, Alson? Fale pros nossos amigos, internautas, o que você representa com essa casa maravilhosa. A parte de mim, trazer um bom atendimento, mais novidade aí pra Santo Antônio Jesus aí, que o que tava faltando foi isso aí. Joel, o Joel é da família, ele é meu primo, ele é de ele, é da família. Sou primo de Viviane aí. A gente ia trazer novidade pra Santo Antônio, o que tava faltando foi isso aí. Novidade pra Santo Antônio. Joel, a menina costuma perguntar, casado, solteiro, tico-tico no fubá? Sou casado, velho. Casado, tenho uma filha maravilhosa, Ana Júlia, e uma esposa também maravilhosa. Tá gostando da casa? Sim. Vai vir direto? Vou muito. É a primeira vez que eu venho. Vira de frente aí. É a primeira vez que eu venho aqui, quando tá tudo arrumado. Você vê só na construção? É, só na construção, ontem mesmo eu vim aqui. Dê sua nota então agora pra casa. Ah, aqui é legal, simples, é bem gostoso. Vou anotar mil. Viziane, então. É a família, né? A gente tem que saber, né, minha gente? Uma loura desce com a gente do lado aqui. Tem que saber se ela é casada, solteira ou tico-tico no fubá. Ó, gente, olha, eu sou, eu tenho um ano e quatro meses. Eu tenho um ano de, peraí, gente. Eu sou primeiro casada, depois noiva. É mais ou menos assim. É, eu sou casada, amo meu marido, sou louco pro meu marido, doida, apaixonada. É, vamos seguindo. A mulher não tem sucesso em não casar, não. É verdade, é verdade. Ela falou, tá falado. Vamos seguindo, ó, os ambientes aqui, ó. Nós temos vários ambientes. Esse daqui é mais um, fechadinho. Ali é um outro ambiente. Eu vou mostrar pra vocês, tá um pouco desarrumado. Não, 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 não. Não tá inaugurando hoje. Tá começando. Muita gente aqui na casa. Ô, Adriane, muita gente. Olha que ambiente maravilhoso, Viviane. Isso aqui eu quero fazer realmente um ambiente assim, com sofás, umas mesas, entendeu? Pra que as pessoas possam ter uma privacidade também. Porque a gente sempre tá no meio de todo mundo, né? Verdade, verdade. Às vezes a gente quer, sei lá, reunir os amigos pra falar besteira. Verdade. Sei lá, às vezes o cara quer trazer um negócio numa menina que uns... Não, 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 entendeu? Tem um localzinho reservado. É verdade. A Dórtima é um espaço pra todo mundo. Da família, do solteiro, pra paquerar, das meninas bonitas. Eu falei negócio de casada, gente. Eu não sei pra ser casada, eu não sei pra ser mulherzinha. Eu sempre fui, entendeu? De família, então eu sou casada porque eu quero. Mas porque a vida de solteira é uma delícia também. As solteiras vêm, tá cheio de gatinho aí. Cheio de menina linda, né? É isso. Quero fazer muito casamento aqui, viu? O que que é isso? Inclusive, a gente quer aumentar aqui a parte do fundo pra fazer casório. Isso que eu ia lhe perguntar agora. A gente tem uma área aqui, que depois que a gente concluir aqui, a gente vai expandir essa área. A gente tem um espaço muito bom. Esse terreno é sensacional. A gente deu uma sorte danada de pegar uma casa dessa no centro. Somos privilegiados. Verdade. E isso aqui é um futuro próximo. Um futuro próximo. Viviane, qual é a mensagem que você deixa pro povo São Antônio Jesus trazendo essa casa maravilhosa pra nossa cidade? Bom, gente, a mensagem é que a gente veio de coração aberto, entendeu? Nós temos muita força pra trabalhar. A gente tem muito pra passar pra vocês. Eu, apesar de ser nova, eu tenho muito, muito tempo de comércio. Minha família, eu cresci dentro de churrascaria, de restaurante. Hoje mesmo eu entrei na cozinha, meti a mão na cozinha, fui pra copa, meti a mão na copa. Vai, Richão. Então, assim, eu quero trazer pra vocês conforto, alegria, felicidade, comodidade, qualidade. Comida boa, shopping bom, gente bonita. Eu vim pra trazer, pra fazer sucesso. Eu quero, eu quero, sabe? Eu quero que todo mundo venha pra cá e diga assim, Eu vou na Dórtima, eu gosto da Dórtima, eu me sinto em casa lá. Eu fiz pra vocês uma segunda casa. Foi isso que a gente fez. Eu e todos os parceiros, claro. Obrigada pelos parceiros, a gente teve parceiros fortíssimos. Obrigada pela equipe, todo mundo, obrigada por vocês. A Skin é um duro, né? Por vir presidiar a gente. Com certeza, a Skin é uma empresa maravilhosa. Maravilhosa. Sempre. Eu gosto da Skin, porque eu já tenho já um histórico com a Skin, minha família já. Então, assim, eu sou baby skin. Eu sou baby skin, de verdade. Eu sou baby skin. Eu sou, eu sou skin. Sempre fui. Sou Bahia, sou Bahia, sou skin. Você é igual a Ivete, só toma skin? Sou. Sou igual a Ivete, só toma skin. Gente, obrigada. Beijo no coração. Eu espero vocês todos aqui. De coração aberto. A Blitz Globo Fest não tá fechando. Ainda falta pegar algum depoimento que tava lá fora, tava chovendo um pouquinho. Mas fica ligado que a gente não vai fechar agora, não. Não é que a gente for fechar, a gente avisa. Blitz Globo Fest, direto do restaurante aí. Fica ligado que eu fecho no instante, viu? A Blitz Globo Fest voltou aqui. Queria parabenizar nosso amigo Barnabé, gerente de venda da Nova Skin, Brasil Kirin. Mais uma vez, essa menina aqui maravilhosa, recepcionando muita gente aqui. Muita gente pegando aqui essa opção aqui. Falei com várias, quase todas as pessoas aqui. Todo mundo parabenizando. Não, gostei do restaurante. Um espaço bom pra Copa. O nome do restaurante, fantástico. E essa parceria, Barnabé? Como foi que surgiu essa parceria, Barnabé? Boa noite. Velho, primeiro chegou a proposta da família de Viviane. E diante do projeto que eles passaram pra mim, eu analisei e vi realmente que seria uma proposta muito boa. Seria algo assim, inovador pra cidade. E agarrei com unhas e dentes, na verdade. E o resultado tá aí hoje. Dessa parceria, dessa confiança. Uma inauguração que eu tô achando muito boa. A casa lotada. Eu vejo gente comentando, poxa, Dortman. A superia é a Dortman. Então, tá excepcional. É, inclusive, chamou o diretor da Rádio Recôncavo pra sentar aqui do nosso lado também, pra dar uma palavrinha da casa. Viviane, é... É, exatamente, Barnabé. O Barnabé aqui falou que a casa é o maior sucesso. Muito obrigada, eu agradeço muito. Inclusive, eu vou reforçar a ênfase de que a skin realmente ajudou muito a gente. A gente teve apoio total da skin desde o início do projeto até hoje. Até hoje, eu acredito que a partir de agora a gente vai ter toda a força deles, com certeza. Barnabé, eu perguntei a ela. A Ivete Sangala só toma a skin, ela falou também. Antes de eu perguntar a ela que a Ivete tomava a skin, ela falou, você falou o que, Viviane? Eu falei, não, eu só tomo a skin, isso é fato. Eu ia procurar quem, gente, se eu não fosse procurar a skin? É a skin mesmo. Peraí, peraí. Eu ia procurar quem se não fosse a skin? Tá vendo aí, Barnabé? Pois ainda bem que, na verdade, em Santo Antônio de Jesus, a identificação do público com a nossa marca é muito boa. Sabe que nós somos pessoas parceiras que chegam junto para poder ajudar, para comprar as ideias, investem bastante. Então, a resposta está aí. Ia procurar quem se não fosse a skin. A skin é uma parceira de verdade, é a parceira que o mercado precisa. Não só dela, mas da Globo Fest também, né, Barnabé? Com certeza, com certeza. Olha, eu queria agradecer, parabenizar a Rádio Reconca, porque abriu esse espaço para a gente dar um flash. A gente que fala de futebol e a Rádio Reconca, através de Derlan, pediu autorização a ele para dar um flash com essa menina aqui, para falar dessa casa maravilhosa. E não teve dificuldade, né, Derlan? Não, dificuldade nenhuma, Chiquito. Até porque tem que recepcionar os novatos na cidade com um grande abraço. E quando foi solicitado de pronto, a gente já atendeu. E eu estava ouvindo a resenha, e eu ouvi na hora que ela falou do Dortmund, que se refere ao Borussia Dortmund. Eu estava acompanhando a resenha. Sabe tudo de futebol. Eu dei risada e gostei muito. E espero voltar aqui mais vezes, não só eu. Convidar também todo o público santo-antoniense e região que estiver aqui. São João está chegando, vai ter muita gente de fora. Então, convidar desde já para o pessoal vir conhecer a casa. Certeza que todo mundo vai gostar. Já pensou na ideia de fazer um programa em plena Copa do Mundo aqui da Record com o FM, aqui dentro desse restaurante maravilhoso? É, a gente pode pensar nessa ideia assim, quando você comentou algo. E ela falou sobre o Borussia Dortmund. Aí eu falei, ó, tudo dá a ver com futebol. O restaurante, o pessoal vai querer beber uma cervejinha. A gente pode falar sobre futebol, a gente pode fazer um programa itinerante. Vamos ver primeiro se ela concorda, viu? Vamos ver, Viviane. E aí, essa parceria, será que dá certo para a gente fazer um restaurante aqui dentro desse restaurante maravilhoso? Claro que dá, gente. Parceria é sempre muito bem-vindo, ainda mais se tratando de vocês, a gente, com o nosso chope maravilhoso, com o nosso cardápio de petisco. Não tem porquê. Todo mundo cresce, todo mundo fica feliz, todo mundo fica satisfeito. Vocês aqui, olha que delícia. O povo vai ficar doido, todo mundo aqui fazendo essa zoada. Eu vou adorar. Podem vir, estão convidados. Viviane, toma que cerveja? Oi, gente, eu tomo skin, viu? Eu sou skin. Por que skin? Porque sim. Tá vendo aí, Barnabé? É isso aí. As ideias que ela vai passar para a gente, né? Eu sei que eles têm uma ideia de estar passando os Jogos da Copa, fazer algumas ações aqui. A gente vai estar junto também. Pode contar com a gente aí. A skin é sempre parceira, sempre foi, é e sempre continua sendo parceira dos nossos clientes aqui no mercado de São Antônio de Jesus e região. E a responsabilidade para a Globo Fest vir cobrir o evento amanhã? É da ski ou é de Viviane? A gente conversa. Berman, gostou da casa maravilhosa? Show de bola aqui, muita gente bonita, um ambiente acolhedor. Então, como eu falei, espero voltar aqui mais vezes e tenho certeza que vou voltar. Vai convidar seus amigos todos para vir aqui? Convidar, marcar um dia com o pessoal da rádio para vir almoçar aqui ou jantar, fazer alguma coisinha assim diferente para a gente sair da rotina também. O trabalho é meio cansativo, mas é sempre bom reunir em um ambiente gostoso, um ambiente familiar como é o Dortmund. O Darlão, a gente não pode esquecer de falar com você depois do São João, que tem uma área aqui atrás, aqui onde a gente está aqui, que vai acontecer uma das melhores festas, uma das melhores atrações. Vai estar sempre passando aqui, não só aqui na casa, mas na ala aqui dos eventos também. Isso mesmo, é um espaço aqui grande, já deu para perceber. E convidar a Viviane também para ir lá na rádio, falar sobre a empresa dela, falar sobre esse espaço e o que ela vai estar trazendo de novo para Santo Antônio Jesus. Bem recepcionada, viu, Viviane? Nossa, eu estou muito feliz, muito obrigada pela recepção de vocês. Eu me sinto muito mais firme tendo esse apoio de vocês. Muito obrigada mesmo a vocês, a Skin, a todos os colaboradores. Mais alguma palavra para esse restaurante maravilhoso, Barnabé? Não, na verdade é o encantamento de uma coisa que deu certo, né? Ou seja, a gente vê por hoje aí o resultado que está se dando aí, que é uma coisa, foi um investido a nossa, a gente acreditou, dá certo. Essa parceria vai continuar por longas datas, dependendo de mim. Você sabe que o São João não é só cinco dias, né? O Santo Antônio já vai começar no ritmo do São João, pertinho da casa, então a casa vai estar direto lotada. Tem o trezenário, começa dia 1º, termina dia 13, aí depois vem o São João, então tem uma série de eventos que a gente pode estar fazendo aqui para a casa se firmar cada vez mais para o Antônio. Barnabé, sucesso, muito obrigado por atender os microfones da Blitz Globo Fest. Estamos aí, obrigado a você também e vamos para frente. Bernardo, muito obrigado também nessa parceria com a Reconca VFM, com a Globo Fest, muito obrigado dessas palavras aí para a nossa amiga Viviane. Na verdade, eu que gostaria de parabenizar a Viviane pelo espaço, pelo empreendimento, pela ideia, parabenizar também a Globo Fest que vem cobrindo tudo com excelência e a Skin, sem comparação, se me perguntar por que Skin, eu vou dizer porque sim. Porque é parceiro também da Skin, Viviane. Mais uma vez, sucesso para o seu restaurante. Muito obrigada, eu estou parecendo funcionária da Skin, viu? Gente, muito obrigada, eu quero vocês todos aqui, a casa é extremamente aconchegante, eu estou aqui sempre de bastos abertos e se eu não estiver aqui também, a gente tem uma equipe maravilhosa, altamente preparada para receber todos vocês, viu? Eu aguardo vocês, obrigada. Galera, não estou fechando ainda não, mas amanhã, se eu não vim trabalhar, eu venho curtir a caravana do Bolão. Vou ficando por aqui, mas volto já. Obrigada. 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 Obrigado.